Na movimentação, a novinha tem o tom Lancei essa pras faixas rosas Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros guia Lancei essa pras faixas pretas Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros guia Na movimentação, a novinha tem o tom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros guia Faz a jogadinha, mordendo a boquinha pros guia A novinha tem outra So good Lancei essa voz faixa rosa Faz a jogadinha Mudei na boquinha Pesquinha Lancei essa voz faixa preta Faça a jogadinha Mudei na boquinha Pesquinha Na movimentação A novinha tem Faz a jogadinha Mudei na boquinha 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 Faz a jogadinha Mudei na boquinha